Seja bem-vindo ao canal Top Speed, eu sou o Deus Hitor e estamos na WTW 2019, Welcome Tomorrow. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu sei que os carros não vão ser substituídos, né? Existe partinete elétrico, existe bicicleta, enfim, existem vários meios de você se locomover e o carro não vai ser substituído, pelo menos não tão cedo, né? Mas a gente tem que saber que hoje em dia é muito comum você precisar se deslocar nos grandes centros urbanos por exemplo, São Paulo, quem nunca ficou preso no trânsito por 30 minutos para deslocar, sei lá, um quilômetro ou alguns metros? Então a gente está aqui para justamente ver quais são as mobilidades do futuro partinetes elétricos, bicicletas, monociclos, enfim, acompanha a feira que tem muita coisa legal para a gente descobrir. E aí E aí E aí E aí Pessoal, nós não poderíamos deixar de mostrar para vocês mais o DeLorean do De Volta para o Futuro. Pois é, na verdade isso aqui é um DeLorean aqui no Brasil mesmo, placa preta, e aí ele está com todos os apetrechos para ficar igual do De Volta para o Futuro. Não podemos esquecer do capacitor de fluxo que o carro já tem. Olha o interior, até o horário para você poder voltar no tempo e para o futuro você tem ali. E também como no De Volta para o Futuro 2 foi incrementado com o Mr. Fusion que você poderia gerar energia com comida, resto de comida, enfim, coisa orgânica para poder transformar energia. Será que no futuro a gente vai conseguir transformar matéria orgânica em energia para poder utilizar no carro? Pois é, fica aí a pergunta, né? Falando do Segway Crosse aqui, qual que é essa versão exatamente? X2 Olha para frente Apesar de eu ser meio feio, olha para frente Pessoal, olha que legal o Segway que a gente está usando. X2 chama esse. Esse aqui é alugado para polícia, eu utilizo ele porque ele tem um pneu maiorzão, né? Que ele consegue passar em um terreno mais irregular. Olha que massa, cara. Você joga o corpo, ali vai. Aí você vem para trás e... Cara, que coisa louca, gente. Olha, você joga o corpo para frente, ele compensa e vai indo. Caraca! 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 Olha aí como funciona, olha. É só o movimento do corpo, pessoal. Bem interessante isso, olha. Você vai para frente ele acelera, você vai para trás ele freia. Vai virar aí para o lado. Caraca! 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 Bom, pessoal. Isso aqui é um Ninebot Kart. ele vai até 25 km por hora e 11 km de autonomia se eu entrar aqui olha que legal como que é ó tá ok cara, uma aceleração aí, olha, bem rápido nossa, que maneiro oi? ah, é? ah 1.600 vasos de potência, pessoal nossa, é bem rapidinho, ó, você pisa ali acelera mais que um kart normal daqueles que não são profissionais pelo que eu já testei e esse feio de mão funciona? ah, segura? entendi ó, que legal meu Deus, cara, ó, é é ligeirinho isso aqui pessoal, vamos mandar uma bike aqui essa Watts você pode me dar as especificações dela, por favor só pra eu já entender vamos lá autonomia autonomia de até 35 km 35 km chega a 30 km por hora 30 km por hora tem pedal assistido ou seja, quando você pedala ela já dá a impulsão aham você pode acelerar pela mão também é, e onde que acelera? ah, é aqui, né? isso beleza bora testar é vamos lá ela diz que pega 30 km por hora vamos dar uma voltinha aqui no salão com ela bom desse pneu é que ele tipo, ele amortece bem, né? então você passa em buraco com essa cidade atualmente vamos dar uma volta, ó 12 km por hora esperei tudo, ó efeita da roda também dá um gás, ó 20 km por hora a gente vem aqui, ó freia freia bem beleza vamos pro próximo legal, bacana qual que é a autonomia dele? essa tá vai até 50 km e a velocidade máxima? com esse motor com 2,4 vai a 55 beleza dá uma voltinha parece que parece tipo uma moto, pessoal e é um pouco mais difícil caramba, será bem esse aqui, hein? isso aqui é tipo uma motinha uma festeira é muito rápido, né? então tem que tomar cuidado aqui pessoal na rua na rua, entre aspas um meio de boa aqui a festeira não pode 25 km por hora, ó acho que a maleabilidade é um pouquinho diferente o pneu ele é mais quadrado, né? então isso faz com que um pouco mais difícil você contornar mas vamos tentar fazer aqui, ó aí, ó dá pra fazer mais com certo mesmo legal isso aqui legal, né? são os pneus indiferentes quanto que é esse aqui? esse é 10,900 com essa com essa configuração é que é que é 2 mil watts de potência e bateria de 20 ampere ah, entendi e o skate? eu achei legal esse skate só esse aqui dá pra testar o skate? como é que faz? tem dois modos aqui, tá? o modo estou aprendendo e o modo pro põe o modo estou aprendendo por enquanto a hora que tiver mais segurança como que acelera? aqui? acelerar pra frente e o brake pra frente tá? pode assistir, fica bom? ó, que legal o skate é legal, gente porque no modo eita gente porque no modo high power aqui e aí caraca nossa senhora tô quase caindo aqui ele é muito forte vou colocar no modo qual que é a autonomia desse daqui? esse daqui ele faz até 55 km ah, 55 km e a velocidade? 48 48 km por hora? caramba, tudo isso se você quiser eu tenho eu tenho um comparativo você tem que ter uma olhada ah, depois eu olho como que liga ele? aqui? você aperta e segura aqui ó, ele tem 3 modos que é tipo tipo marcha, sabe? de velocidade e final você é na primeira né? pra você não ir tão rápido porque ele não fica assim beleza aí primeiro você tem que remar você acelera aqui e aqui no 2, 3 beleza bom? nossa forte hein gente olha tá pego você puxa nossa, olha caraca motor desse daqui esse bichinho é forte vou colocar no modo 3 aqui ó, não acreditei não que ela falou que era 48 km por hora a máxima disso aqui um negócio desse pega essa velocidade velho até agora a velocidade meu Deus do céu meu Deus do céu a gente pegou 30 km por hora aqui, cara que medo olha a situação disso freia bem né? tava usando só o freio traseiro tava freando muito bem ó mas pega o dianteiro ele freia melhor ainda caraca ele amortece bem ó tem um bom amortecimento olha gente é muito forte isso aqui meu Deus caraca é tá explicado os 10 mil desse patinete olha acelera muito 21 por hora 21 por hora é cheat né? mas olha mano é o seguinte dá um dica pra ti já vira ela pra lá daí quando for sair tá na velocidade de 1 aqui ó aqui freia normal e aqui você vai na 1 mesmo daí você dá um impulso assim, coloca em corpo e vai acelerando devagarinho dá um toque porque o peso dela é bom legal legal nossa já tirei galera cara essa motinha nossa caraca galera isso aqui é que nem moto mesmo olha meu Deus dei o gás total 30 40 meu Deus gente toma 50 por hora freia ó freia bem ó caraca olha a adrenalina mano ela é bem ela é bem ágil cara galera isso aqui é um cara isso aqui é igualzinho moto comportamento que massa nossa muito louco ó irado isso aqui hein pegou 50? aham galera isso aqui é o brinquedo mais legal que eu já testei aqui precisar de dar uns 20 né precisar de dar uns 20 pouco né 20 máximo 25 vai ó uma acelera mais alta com a carinha é 40 aqui ó caraca velho galera 50 por ola nossa vou frear não é que eu tava testando a frenagem né porque tipo você tá no sei lá aconteceu uma coisa ele freia bem tipo ele acelera muito e freia bastante também é isso aqui é bem é isso aqui você consegue quem mais é massa galera é bem o que o cara falou o cara pirou na moto e eu também pirei cara pra cidade mano isso aqui top cara olha só gente tchau tchau